Minutos de Mindfulness Da autoria de Vitor Bertocchini Hoje vamos fazer uma prática de Yoga Nidra ou também recentemente denominada de Non-Sleep Deep Rest Embora sejam práticas diferentes, elas têm muitas semelhanças Por exemplo, o Yoga Nidra é uma prática antiga poderosa de relaxamento e também de meditação que lhe permite experimentar um estado de descanso profundo mantendo-se simultaneamente desperto e consciente É muitas vezes referido como sono iógico e oferece inúmeros benefícios para o bem-estar físico, mental e emocional O Non-Sleep Deep Rest refere-se também a um estado de profundo relaxamento e de rejuvenescimento que é experimentado sem adormecer Estas práticas são concebidas para oferecer um descanso profundo ao corpo e à mente permitindo a regeneração física e mental Perante estas práticas, o corpo entra num estado de relaxamento profundo semelhante ao sono mas a mente permanece desperta e consciente e este estado pode ser alcançado através de várias técnicas como a meditação, o Yoga Nidra, Non-Sleep Deep Rest ou exercícios específicos de relaxamento E como já referido, este tipo de práticas oferecem vários benefícios incluindo a redução do stress, a melhoria da qualidade do sono o aumento da clareza mental o incremento também dos níveis de energia e de bem-estar geral Ao entrar conscientemente num estado de descanso profundo sem adormecer pode aceder aos efeitos restauradores do sono mantendo a atenção e a consciência De seguida, poderá encontrar uma prática de Non-Sleep Deep Rest ou Yoga Nidra Então, iniciando esta prática ao encontrar uma posição confortável é sugerido que se deite de costas num espaço livre de distrações calmo Se possível, utilize um tapete de Yoga ou uma superfície confortável poderá utilizar uma almofada debaixo da cabeça e dos joelhos para um maior suporte Se necessário, poderá cobrir-se com uma manta para manter uma temperatura corporal confortável Nesta altura, é útil definir uma intenção e então reservar alguns momentos para expressar a sua intenção que pode ser apenas relaxar profundamente libertar o stress promover a cura ou cultivar uma qualidade ou virtude específica esclarecer a sua intenção guiar a sua experiência durante esta prática E assim, à medida que se encontra deitado de costas poderá reparar no fluxo natural da sua respiração Neste momento sem tentar controlá-la ou manipulá-la apenas observando a sensação de respiração à medida que ela entra e sai do seu corpo Pode optar por se focar na subida e descida do Abdelman ou na sensação do ar a passar pelas narinas E durante alguns segundos deixar que esta respiração seja uma âncora mantendo-o presente e conectado a este momento Agora, se estiver confortável poderá fechar os olhos e fazer algumas respirações um pouco mais profundas permitindo que o seu corpo e mente entrem em um estado de relaxamento Então, inspirando profundamente pelo nariz se é possível e expirar lentamente pela boca libertando-te de qualquer tensão ou stress com cada expiração com cada expiração vamos repetir inspirar contar até 3 e na expiração fazer uma contagem de 6 novamente inspirar e na expiração um soltar um largar e à medida que se encontra nesta postura porventura ainda a fazer suas respirações um pouco mais profundas permita que os seus pensamentos caso surjam apenas sejam breves passageiros não lhes dê crédito observe-os simplesmente como nuvens passageiras no céu da sua consciência cultivando uma sensação de quietude e de espaço mental da seguida dirigir a atenção para o seu corpo e aqui vamos de forma sistemática dirigir a atenção para diferentes partes do corpo à medida que oriente vai chamar a sua atenção para cada parte específica do corpo mencionada uma de cada vez permita que a sua consciência repouse brevemente em cada parte antes de prosseguir esta parte da prática vai permitir melhorar a sua ligação corpo-mente ou mente-corpo e obviamente aumentar a sensação de relaxamento então vai tentar dentro do possível que a sua atenção flua através do seu corpo observando simplesmente as sensações sem julgamento ou sem necessidade de mudar e vamos começar pelos pés colocando a sua atenção nos pés lenta e suavemente tensiona os músculos dos seus pés lenta e suavemente pode tensionar os músculos dos pés enrolando os dedos e mantendo a tensão durante alguns segundos depois liberta essa tensão permitindo que os pés se relaxem completamente preste agora atenção às sensações de relaxamento nos seus pés desloque agora a sua atenção para os gêmeos tensionando esses músculos das pernas contraíndo-os mantendo a tensão durante alguns segundos e depois libertando a tensão e permitindo que os seus gêmeos relaxem completamente subindo agora para as coxas contraíndo e relaxando os músculos das coxas da mesma forma gradualmente concentrando-se nos músculos da pélvis das nádegas contraí esses músculos e mantenha a tensão por breves instantes antes de a libertar e sentir o relaxamento continuando a subir pelo talman contraíndo e relaxando os músculos e depois passando para a zona lombar desloqueando agora a sua atenção para a parte superior das costas tensionando e libertando os músculos dessa zona depois passando para o peito imaginando a caixa toráxica expandir-se à medida que inspira e libertando a tensão ao expirar por fim contrair e relaxar os músculos dos ombros deixando-os cair e libertando qualquer tensão dirija agora a sua atenção para a parte superior dos braços tensionando e relaxando os músculos como fez nas áreas anteriores depois foque-se nos antebraços nas mãos e dedos faça até um punho com as mãos apertando-as com força e depois solte-as deixando as mãos e os dedos relaxarem completamente levando agora a tensão ao pescoço e à gargante libertando qualquer tensão nessas áreas passando para os músculos faciais deixando-os relaxar completamente libertando qualquer tensão no maxilar na testa nas têmporas e à volta dos olhos e agora reserva alguns momentos para experimentar a sensação geral de relaxamento em todo o corpo imagine o seu corpo da cabeça aos pés reparando nas zonas de tensão residual e libertando-as conscientemente permitindo que todo o seu corpo embrulhe num estado de relaxamento profundo se a qualquer momento se a distrair e notar que a sua mente está perdida em pensamentos em planeamento pode também envolver vários sentidos poderá visualizar e imaginar diferentes experiências sensoriais como imaginar cores texturas sons ou cheiros ao envolver os seus sentidos aprofunda o seu relaxamento e explora o poder da sua imaginação agora talvez talvez não estado de maior e mais profundo descanso e rejuvenescimento procuro procuro deixar de lado qualquer esforço ou qualquer intenção entregu-se ao momento presente permita-se permita-se mergulhar totalmente na experiência de relaxamento profundo abraz-se-se a uma possível sensação de paz tranquilidade e liberdade e neste estado de repouso profundo mas desperto procura libertar-se de qualquer apego ao tempo permita-se estar presente sem se preocupar com o passado ou com o futuro libertando-se da necessidade de alcançar ou realizar qualquer coisa e simplesmente estar presente nesta experiência intemporal de descanso profundo e de relaxamento agora já perto do final desta prática irei gentilmente orientar para que preste atenção àquilo que está à sua volta pode começar por regressar ao seu corpo e à sensação de estar deitado no tapete respirando fundo algumas vezes e se quiser poderá mexer gradualmente os dedos das mãos e dos pés abrindo lentamente os olhos se eles estiveram fechados poderá também reservar um momento para honrar a sua prática e os efeitos que ela tem no seu corpo e na sua mente procurando levar esta sensação de descanso profundo para a sua vida cotidiana lembre-se que este tipo de prática consiste em aceder a um estado de relaxamento e de rejuvenescimento profundos mantendo-se desperto e consciente como a prática regular pode aprofundar a sua capacidade de experimentar o descanso profundo e aceder a uma maior sensação de bem-estar na sua vida esta prática que orientei permite experimentar um profundo relaxamento enquanto mantém um estado de vigília pode ser uma ferramenta valiosa para reduzir o estresse restaurar a energia e promover o bem-estar geral com a prática regular pode aprofundar a sua capacidade de relaxamento profundo aceder à sabedoria interior e cultivar uma sensação de paz e de bem-estar